Sala para dois ambientes, mais conforto e posição nascente. Residencial San Marino. Você merece estar aqui. Localizado nos bancários, com apartamentos de dois quartos, sendo um suíte, piscina, academia e salão de festas. Tudo isso com parceiras que cabem no seu bolso e financiamento com a caixa. Residencial San Marino. Visite o estande de vendas no local 32358610. Legenda Adriana Zanotto